Ayer a tarde, a Comissão Nacional com o sustento do Partido MEP, Partido Democrático, Real e vários sindicatos, mas a organizar uma manifestação passiva diante do edifício do Conselho de Ministros. A realidade está com o passivo, a caminha de caminha para uma manifestação agressiva, para a qual a polícia está atuando para dominar um grupo chiquito, que na final ainda não quer vai cair. Desde um princípio, acaba a organizadora de manifestação assegurada com o Nameta Tapá de uma forma pacífica e com respeito, problemas não apresentaram inquietudes na propieta relacionada com o aumento de tarefas e fã de Coriente. Nós vamos vir em bom forma, nós vamos vir pacíficamente, nós vamos vir respeituzamente, a nossa querida do nosso governador, merecer o respeito. Nós vamos vir em bom forma, nós vamos vir pacíficamente, a nossa querida do nosso governador, que se você escolher, uma manifestação, uma margem pacífica. O Senhor Agil, o Senhor Magna, o outro Partido Político de Antápolis, que talvez, depois do Partido Agil, o outro Partido de Antápolis e o outro Partido de Antápolis de Antápolis, o que não está como a empresa do meu portado a continuar. O motivo é que o Senhor Instruir o Pueblo, o Pantá Pacífico, e nós, antes do Senhor Agil, o Senhor Magna, o mesmo respeito com o Senhor Magna, o mesmo respeito com o Senhor Magna, o Senhor Magna. Na hora da tarde, lá tem entregado manifesto em algum ministro que abaixa para atender manifestantes. Ela fez a petição para revocar o aumento de corrente e para sinta na mesa a Becura e Feneria Valero para renegociar o aumento de tarifas de fuel oil com a tabela web. Por isso que o próximo aumento de preços crudos do meu mercado internacional não tem nenhuma validez. que é preços crudos a baixos substancialmente durante o último ano. O motivo de que a handling fee aumenta de 2 para 6 dólares, não tem argumento válido que o governo mas espera negociar com o Valero para eliminar a handling fee que a tabela justamente é o governo Agimes. Algunos anos passados, Adil e o que Valero manda centenares de mamã e tata casse por pretexto para cambiar o modelo de negocio por transcepeção e também 76 milhões por R$ de B.O. para exportar na refreneria. O governo assicurado, o que é possível, para ter feito que petição de manifestantes, mas ter feito que interesse e companhia de utilidade também. governar é algo que pode ser responsável, é algo com sinceridade, e governar esse país aqui, naquele momento, vou direto, e vou tomar em consideração que os stakeholders estão aqui. Segura, segura, nós também os stakeholders estão aqui, mas naquele momento também nós estamos cautelosos e nós temos que tomar em consideração uma situação saudável de companhia de utilidade também. Nós temos que ter um momento para o outro, depois da liberação, um hobby extensivo da companhia diretor de utilidade, também assegurá-nos que é um momento que a reponha da mesa para um homem somente responsável, mas se não a celer, não é que a companhia não é uma situação, um hobby difícil, e isso aqui não tem as consequências. É permissão para a manifestação? Estava até com seis horas e meia tarde, mas o manifestante ainda estava até com dez horas da noite ainda e diante. Amita Patrick Pascal para a TV, canal dia 5.